Salve, salve galera aí no meu canal, mais um vídeo, estamos aí chegando em Sorubim, capitada laquejada, estamos eu aqui e o parceiro Rodrigo do Grau, vamos indo buscar adesivos do canal, lá na gráfica, com seca! Vamos fazer uns adesivos aí para ir lá para a profissão do motorista em aeroporto, olha, dois carrinhos velhos, móveis, móveis que vem, ai meu Deus, não faça isso tio, não tem matavão, A mordida da febre, matou o boi, ai meu Deus, não me tranque não, ai filho, você quer morrer é, atravessa e não, Olha aí, mó taxa aí na correria Um, 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 colocador aqui agora Eu com um cerradão aqui agora, a gente tenta chegar lá na frente É o meu Deus do céu Minha família queria assistir Chiu 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 Em vez de tu esteira Meu Deus do céu! Fica nem trolulando errado Meu Deus do céu! Fala de me trocar! Meu Deus do céu! Vou ver se vai voar Esticando as canelas Fala de me trocar Fala de me trocar Fala de me trocar A praça do Big Fry Fala de me trocar 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 É, meu Deus do céu! Hoje eu estou igual a família Cajacito Muito louco Meu Deus do céu O monte de moto é isso, nós passamos em qualquer bem O monte de moto é isso, nós passamos em qualquer lugar O monte de moto é isso, nós passamos em qualquer lugar A miseria, estou no meu cuinho agora Regada da frente, estou no meu cuinho Regada da frente, estou no meu cuinho agora E lá vamos nós de novo E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós E aí 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 E aí